Bom, boa tarde a todos. Começando aqui, nós vamos hoje falar a respeito do tema drogas de baladas, mas com um enfoque um pouco mais amplo, vamos tentar abordar aqui com todos os nossos participantes, nós vamos tentar abordar a questão dos dados relacionados ao que nós conhecemos com as drogas que estão nas baladas, quando a gente fala em baladas, então a gente já está imaginando a questão dos adolescentes, dos jovens, então vamos falar a respeito dessas drogas, falar de prevenção, claro, sem dúvida, para que nós possamos fazer um apanhado aí geral e falar de família, porque não tem como a gente falar de prevenção sem falar a respeito do sistema familiar. Então essa é a nossa proposta aqui para hoje. Então eu gostaria de começar, a doutora Clarice já pode começar? Então vamos lá, pega aqui, tem mais um microfone ou a gente divide. Boa tarde pessoal, então passei em breve. Boa tarde. Se eu conseguir fazer projetar direitinho vai ser mais fácil. Bom, vou tentar passar de forma mais breve os dados, porque eu acho que o que a gente tinha imaginado que seria interessante construir essa mesa de drogas de balada, seria começar um panorama mais geral sobre a dimensão do problema, que drogas são essas e o que a gente sabe epidemiologicamente do consumo delas. Então eu vou tentar passar um acompanhado geral sobre mais epidemiologia e prevalências de uso e tentar apresentar um pouquinho mais detalhadamente de que drogas, de que drogas a gente está falando. Então para trazer essa informação eu achei, seria ideal que a gente mostrasse tantos dados do Lenard, eu não sei se todos aqui já ouviram falar do levantamento nacional de álcool e drogas, que é um levantamento populacional que representa o Brasil todo, a gente tem uma amostra em todo o território brasileiro e também o Global Drug Survey que é um levantamento de internet, é o maior levantamento do mundo sobre drogas, só que ele não é representativo e é um levantamento que vai depender da pessoa entrar online e responder, inclusive eu vou aproveitar e convidar todos a entrar no site, eu vou mostrar o site no final, porque ele está sendo, ele é realizado anualmente e no momento eles estão coletando dados e é super precioso essa informação que a gente tem do Brasil, até porque é de graça, é um jeito que a gente tem de adquirir dados que são super importantes para a gente planejar política, planejar tratamento de forma gratuita. Então ele está online atualmente, vou convidar todos a inclusive entrar online e participar. Então eu vou trazer os dados desse levantamento de 2015. Embora ele não seja representativo, ele é como se fosse uma lupa nos usuários, porque é um tipo de levantamento que atrai muito jovens que têm acesso, que conseguem entrar online para responder isso e acaba sendo como se fosse uma lupa sobre padrão de uso. Então eu vou falar um pouquinho desses dois levantamentos. Vou passar um pouco rapidinho a questão do evento das drogas novas, sintéticas, que já tem vários relatórios da Organização Mundial da Saúde, das Nações Unidas, mostrando o grande crescimento do uso dessas drogas. Só rapidamente para vocês, para contextualizar um pouco sobre qual droga a gente está falando, eu gosto de dar esses exemplos, porque às vezes a gente acha que nossa droga sintética requer toda uma tecnologia para produzir essas drogas. só que não. Na verdade, a maioria dessas drogas são feitas assim, com um monte de garrafa, num fundo de quintal. E a droga que resulta desse processo, ela é muito mais simples do que aquela que muitas vezes está lá no PubMed, nos artigos, no conhecimento científico. Então por isso que é tão delicado falar dessas drogas, porque às vezes a gente, por exemplo, o MDMA, todo mundo chama êxtase de MDMA. O MDMA é muito difícil de sintetizar, é muito, quase raro atualmente achar uma pílula que seja de fato o MDMA. Por quê? Porque é feita num fundo de quintal assim, eles não chegam nessa molécula. E é dessas novas drogas que a gente está falando, é um conjunto quase infinito de substâncias que são muito semelhantes e que podem, quase todas, vão ter efeitos muito mais nocivos do que as drogas que são mais complexas de se sintetizar. Então geralmente o que está sendo feito no fundo de quintal tende a ser uma versão piorada em termos de riscos, efeitos nocivos. Então isso aqui é só para ter um panorama de quais são essas novas... 21 anos, às vezes até 23 anos, ainda o neuronal tem o que ainda se concluir. Então há uma interferência, nós pensamos que o resultado do adulto é aquele quando ele poderia ser muito melhor. Seus talentos, seus potenciais estão modificados. estão modificados. Na verdade a pessoa tem má atenção na escola, tem prejuízos, ela poderia ter mais atenção, ela tem prejuízos de memória, ela estuda e estuda mal, se trabalha o que faz, não faz tão bem, tem dificuldades nas suas relações. Então nós temos várias evidências que nos motivaram a esse estudo pela Prefeitura de Santos em parceria com a Unifesp. Nós sabemos que o álcool diminui o discernimento entre o certo e o errado, não precisamos de nenhuma outra droga. Nós temos o beber e dirigir, nós temos aí o alto índice de Santos, o Brasil, Santos não é diferente, mas no Brasil nós temos um campeonato nada honroso em relação ao mundo de números de acidentes de trânsito. O poste está aqui, mas eu tenho alterações, eu ingerir bebida alcoólica, das minhas, dos meus reflexos, e o poste que está aqui eu vejo um pouquinho aqui, não precisa estar embriagado, não precisa estar bêbado, alcoolizado, basta estar alcoolizado, não precisa estar realmente em um alto teoretírico do organismo. E, na verdade, se o poste está aqui e eu o vejo aqui, eu vou passar onde não está o poste e eu bato no poste. Então tem realmente um alto índice de acidentes causados pelo álcool. Criança saudável, gravidez zero, nós temos a síndrome da dependência alcoólica, o álcool nós sabemos que tem a tolerância e faz com que pequenas doses podem trazer doenças para... A síndrome pode trazer sintomas e patologias e não precisa ser grandes doses de álcool na gestação. Nós temos a mortalidade infantil, nós temos o DST-AIDS, as doenças sexualmente transmissíveis, que hoje voltou com tudo a síndrome novamente. Nós temos, não precisa nem ser a própria HIV, que as pessoas se infectam, mas a própria hepatite C, que as pessoas assintomáticas, não é perceptível que a pessoa é portadora do vírus e os jovens estão aí se relacionando, mas deveriam fazer, são inteligentes, deveriam fazer prevenção. E não fazem por quê? Porque estão tão embriagados, tão entorpecidos, que não lembram nem se transaram. Não lembram se mantiveram relações sexuais, quanto mais se fizeram ou não prevenção. E a melhor notícia é ainda quando é gerada uma vida, uma gravidez precoce. Mas uma gravidez sem estrutura, porque muito pior que isso, são as doenças. O HPV, por exemplo, responsável pelo câncer do colo de útero. E as crianças, desde o primeiro ciclo fundamental, nesse primeiro ciclo, estão se infectando. E assim vai, né? A desumanidade em trotes universitários, nós temos aí um trabalho muito grande com as universidades em Santos. E nós tivemos, em caso, há alguns anos, de uma psicose desencadeada. É um núcleo que a pessoa tem dentro de si e ela pode ser desencadeada por algum fator externo. E um aluno dos mais dedicados entrou nas faculdades mais concorridas e, no trote, ele foi obrigado à humilhação de beber água do vaso sanitário, beber água da sarjeta. E isso desencadeou uma psicose. A humilhação foi tamanha. Mudou a vida daquele jovem que não estudou mais. E quando nós fomos pelo Comade, na época, entrevistar os alvozes, nós tivemos aí eles admitindo. Fomos os monstros. Não teríamos agido assim se não tivéssemos entorpecidos. Mesmo a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela não prospera como se esperava, porque nós temos aí a intervenção forte do alto. Nós vamos conseguir, por favor. Nós temos aí um consumo do Brasil alto, muito alto, em relação ao consumo da cocaína e do crack. Quando temos uma morte, nós nos comovemos e realmente é justo que nos comovamos. Só que nós temos, quando cai um avião, muitas mortes, uma comoção geral. Só que muitos aviões estão caindo, equivalente a muitas mortes, todos os finais de semana. E o responsável por isso, realmente, é o álcool, não precisa ser outras drogas. É um dos maiores problemas de saúde pública, que traz uma sobrecarga nos serviços de saúde. Nós temos aí um grande custo social, um dos maiores custos sociais que é causado pelo álcool. Então, nós temos aí, realmente, mais de um campeonato que o Brasil, não é nada honroso. No mundo, é um quarto em mortes por álcool. E doze mortes em mil. Quer dizer, é alarmante que o álcool mata, e quando não mata, mata potenciais e talentos. Nós, se nós pegarmos aí uma média das pesquisas que fizemos, mais ou menos em cem brasileiros, nós temos 34% que não bebem nada, nem todo mundo bebe. Mas nós temos 66% que não são alcoólatras, porque os alcoólicos, em termos de dependência química do álcool, representam cerca de 12%. Mas nós temos o uso abusivo, que é de 48%. E esse é o exemplo que estamos passando para as nossas crianças e os nossos jovens. As suas atitudes me falam tão alto que eu já nem consigo ouvir o que você me diz. O exemplo arrasta. E nós temos aí, então, um significado, em termos de saúde pública, o grande vilão, que não precisa chegar em outras drogas. É que, se o jovem, se o adolescente não chegar ao álcool, nós temos os estudos internacionais, que se coaduram com estudos nacionais, que realmente o jovem caminha sua vida de uma forma mais saudável. Próximo, por favor. Então, nós temos alguns estudos aí que mostram a precocidade preocupante e a evolução do uso do álcool já a partir dos 12 anos. Então, nós podemos ver aí de 2001 para 2005. E já apresentando dependência química, nós sabemos que há uma predisposição que era desencadeada. E está sendo desencadeada precocemente. Já imagine, 5% em 2001, 7% já em 2005. Já com 18 anos, a dependência em 15%. Em 2001, 19% em 2005. Então, um crescimento já, um alto índice de jovens já fazendo uso do álcool, de uma forma já costumeira e também de uma forma desencadeando dependência. Próximo, por favor. Então, nós temos aí sobre experimentação e sobre bebendo regularmente. E há uma evidência que a doutora Clarice nos apresentou sobre as drogas sintéticas. Mas nós já temos uma mudança cultural. As mulheres já bebem muito próximo dos homens. E as meninas já bebem mais que os meninos. Esse também é do LENAD, o levantamento que a doutora Clarice também se referiu. Esse é o LENAD de 2013. E que nós temos já, na experimentação, começando aos 11 anos, e evoluindo também até 2012, em crescimento, nós já temos aí, iniciando e encerrando ali, 51% de meninas, de mulheres, enquanto que os homens com 35%. Isso pelo LENAD já há 18 anos chegando dessa forma. Então, está havendo uma mudança cultural, né? Até a metade do século passado, eram hábitos machistas. Beber, fumar. Quando o Ingrid Bergam apareceu fumando no filme Casa Blanca, na época, os anos 50, nós tínhamos ali o início, aquele glamour, chocou o povo, né? Mulher fumando. Isso é um hábito machista, mas é glamour. Não causa dependência. Toda aquela mentira que, na sociedade do lucro, o objetivo era levar a mulher a fumar, igualmente o homem, no final do ano 2000. E lograr o êxito. Porque isso realmente aconteceu. E, com o álcool, a mesma coisa, né? Com a emancipação da mulher, muito bom que a mulher tenha se emancipado, mas o que a gente lamenta, que a mulher tenha imitado o que, o ío homem fazia, né? O negativo do homem, a mulher também passou a fazer. E as meninas, o exemplo, a raça, vão por imitação, estão bebendo muito. Quando nós fizemos o nosso estudo, que nós vamos apresentar a seguir, nós tivemos o que foi divulgado pelo IBGE, um estudo no Brasil todo que assustou demais. São alunos do nono ano do ensino fundamental, 13, 15 anos, 55,5% mais da metade dos alunos de nono ano já tiveram contato com o álcool. Sendo que, repare, 2, ou mais de 2 em 10, mais de 20%, já tiveram episódio de embriaguez. Então, altamente preocupante. Próximo. Nós queríamos atingir esses objetivos, né? Nós temos que ter mais fiscalização? Temos. Mas nós temos que ter mais conscientização. E nós precisamos de uma evidência científica para trabalhar essa conscientização. Quando eu dirijo, eu tenho que ter consciência que eu tenho que ter um limite de velocidade. hoje eu não posso estar falando no celular, eu não posso parar e virar dupla, estacionar em lugar de deficiente, de idoso e assim vai. Mas eu tenho que ter essa consciência. Eu não preciso ter um fiscal atrás de mim para que eu não ocorra nesses comportamentos. com o comerciante é a mesma coisa. Existe a lei. O comerciante tem uma responsabilidade social. Na medida que até a própria família dele pode ser atingida a qualquer momento, que faz parte de um todo da sociedade. Então, nós temos aí a busca do conhecimento, a conscientização dos comerciantes. e realmente a responsabilidade grande é da família. Nós temos aí o exemplo maior do estado de Utah, nos Estados Unidos, onde o limite de 21 anos, até 21 anos, até 22 horas, o menor de 21 anos não pode estar sozinho na rua desacompanhado. Então, é a legislação. Se ele estiver desacompanhado até 21 anos, após 22 horas, ele é levado para o serviço social da delegacia. E o pai é chamado. Você não perdeu o pato e o poder, você precisa vir buscar seu filho. Então, na verdade, a responsabilidade maior é da família. Nós temos que devolver à família uma responsabilidade que é da família, que é da formação das suas crianças. Então, nós estamos trabalhando numa mudança cultural a partir do estudo que fizemos em Santos. A partir da lei, 14.592, que vejam que ela não fala só em vender. No escopo da pesquisa, nós fechamos o vender. Mas, os verbos são muitos. Ofertar, fornecer, entregar, permitir. Quando nós vamos aqui embaixo ao ECA, nós temos ali a prever dois a quatro anos de detenção e multa para quem? Novamente, vender, fornecer, fornecer, ministrar, entregar. Quer dizer, aquele pai que manda o filho à padaria, comprar cigarro, o pai que facilita seu filho beber, fumar, ele está incorrendo no crime, né? Porque ele está facilitando, está nascendo em casa um dependente químico, aquele que não é dependente químico, mas é um abusador. Nós temos, não temos, esta sim, não temos drogas, cinco minutos. Muito bem. Nós não temos, outras drogas, cocaína, no refrigerador, mas nós temos a cerveja, ali do lado do leite, do lado do refrigerante. A mensagem que passamos para as crianças é que a mesma coisa tanto faz o leite ou a bebida alcoólica. Então, é essa a mensagem. A partir dessa lei 14.592, nós desenvolvemos o, por favor, pode ser, por favor. Esse estudo, nós temos em Santos 2.470 estabelecimentos comerciais, nós não utilizamos os estabelecimentos que vendem bebidas abertas, então, nós selecionamos o que nos foi pedido pelo Unifesp, foi 10%. Nós fizemos com gordura, relacionamos 300 estabelecimentos em todas as áreas das cidades, de acordo com a população e nós tivemos, então, 15 grupos, 15 carros que saíram com um motorista, um supervisor adulto, dois jovens e um guarda municipal apaisando. E nós tínhamos uma preocupação que esses jovens pudessem estragar, assim, o estudo, estão preparados? Isso vazando através das redes sociais, WhatsApp, Facebook. Então, os jovens foram autorizados pelos pais, nós estaríamos para um estudo, mas incorrendo no estímulo ao crime, então, nós também tivemos um protocolo com o juizado, na verdade, com a vara da infância, da criança e da juventude e nós tivemos a autorização dos pais para esses jovens que eles foram capacitados numa tarde. Há uma hora chegaram, todos juntos, até as duas horas. As duas saíram, nós tínhamos uma meta de uma pesquisa na cidade de Santos toda com 430 mil habitantes de uma vez só em quatro horas em toda por amostragem. Nós selecionamos 270 locais, na verdade, 300 foram visitados, 300 foram listados, 270 foram visitados, bares, padarias, supermercados, lojas e conveniências e quiosques na praia. E nós, acontecia da seguinte forma, aquele itinerário foi familiarizado com o motorista momentos antes, onde ele pôde, através do Waze, fazer o que ele já imaginasse para ele dirigir com facilidade, parava o carro a uma distância do estabelecimento, o supervisor adulto descia, via as condições de segurança para não expor os jovens, voltava para o carro, liberava os jovens, se comprasse numa padaria no supermercado havia um ticket, comprovando, no balcão de um bar não tem um ticket e ele voltando, se comprasse a bebida alcoólica, trazia na frente para que pudesse ser fotografado o nome do estabelecimento e ela tinha até então aí intacta e o compromisso de se devolver ela tinha intacta para o supervisor que preenchia um relatório qualitativo. então nós tivemos aí esse resultado nas nossas áreas, nós temos a área continental que não é insular, que é no continente, tivemos 100% de venda, na área central histórica 100% de venda, nos morros 70%, 61% na órgão, a área intermediária é a que está atrás da órgão, os bairros atrás da órgão com 50% e a melhor notícia foi o nosso no bairro de grande população, de população de renda média ou renda mais baixa, mas que tivemos os melhores índices de 60% que não venderam. Nós temos aí por bairros, pode passar o próximo, nós temos por exemplo o bairro do Sabo Ocolo chega em Santos, é o bairro da entrada, nós tivemos nenhum dos visitados beberam, nós tivemos, por favor, o próximo, no Santa Maria, um outro bairro também da zona noroeste, 11 listados, 10 visitados, 2 venderam, o próximo, Areia Branca, dos 7 visitados, 1 vendeu, mas na compensação, nós tivemos nos bairros da zona mais nobre da cidade, como em Cruzilhado, 15 visitados, 14 venderam, numa quarta-feira à tarde, dia 27 de julho, Boqueirão, 13 listados, por algum motivo 2 não foram visitados, dos 11 visitados, todos venderam, 100% no bairro do Boqueirão, no bairro do Ibaré, 8 listados, 8 visitados, 8 venderam, então nós percebemos que havia uma conscientização muito ruim, por que não vender bebida alcoólica para o jovem, não existe uma noção disso, dos malefícios que traz para o desenvolvimento daquele indivíduo e depois para as consequências na sociedade, eu não vou vender chocolate, não vou vender biscoito, não vou vender, então nós tivemos aí, pode passar, aí os jovens, pode passar, nós tivemos aí apenas a guisa de destacar algumas fases negativas, no visor, a jovem de 14 anos, que os jovens tinham um cara de 13 aspectos, aparência de 13, de 14, de 15, de 16, de 13 a 16 anos, a jovem de 14 anos, ela percebeu no visor que havia orientação da rede dos supermercados, lei 14.592, pedir documentos, não vender bebida alcoólica menor de idade, de acordo com a lei, ela leu isso, a funcionária, sem pedir o documento, tocou a tela liberando a venda e ainda perguntou, você quer nota fiscal paulista? Isso está no nosso relatório, nós temos 270 relatórios, então nós temos, agora nós estamos trabalhando com o positivo, os que venderam, nós estamos chamando para capacitação em parceria com o sindicato do comércio varejista, nós estamos em fase de intervenções, para mudar esse cenário, aumentar essa consciência, agora nós temos também aqueles que não venderam, nós estamos trabalhando, aí nós divulgamos o nome do estabelecimento, propaganda, o prefeito fez questão de estabelecer um selo e entregou para os comerciantes, um selo pela prefeitura, estabelecimento responsável, então nós queremos que mais estabelecimentos sigam dessa forma, nós seguimos o modelo ao final, temos uma antes, não, tá bom então, nós fizemos, nós empilhamos todas, temos uma pirâmide, que não consta aí, mas de latinhas de cerveja, foram 150 latinhas de cerveja, que estariam entorpecendo nossos jovens, nós, na verdade, fizemos o modelo canadense, no Canadá, se um jovem é pego com uma bebida alcoólica, é como se ele estivesse com uma arma de fogo na mão, isso é visto dessa forma, e por lei, qualquer agente pode tirar essa bebida alcoólica e despejar, então eles tem uma festa lá de São Patrick, que é uma festa de irlandês, onde bebem muito, mas há um rigor muito grande para que o menor não chegue a ser intoxicado pelo álcool, então nós realmente despejamos e desenvolvemos em Santos, o Santos Tolerância Zero à bebida alcoólica na adolescência, é uma campanha, uma campanha de conscientização, zero por cento de bebida na adolescência, um adulto cem por cento melhor, estamos defendendo uma legislação que faz com que a autorização para a venda ou alvará na prefeitura, para a venda de bebida alcoólica seja distanciado, separado do alvará de outros produtos, como diz o inglês, se você não tem preparo para vender droga, vai vender sabonete, então, na verdade, nós queremos uma autorização à parte, que quando incorrer pela fiscalização ou uma denúncia, o disco de denúncia que nós vamos divulgar, na inflação, que possa acontecer de não fechar, não deixar de gerar emprego, continua o seu comércio, mas ele é proibido de vender bebida alcoólica, e para liberar esse alvará, tem que haver essa capacitação que nós estamos fazendo hoje, para os comerciantes que venderam, próximo, por favor, próximo, nós temos essas intervenções, nós estamos em contato com os segmentos da sociedade, essas intervenções, próximo, nós temos esse desenvolvimento com os órgãos fiscalizadores, estamos chamando, a lei, ela fala em vigilância sanitária, para que os recursos cheguem para a saúde, nós estamos com algumas legislações, temos aí essas capacitações que estamos fazendo com os comerciantes, 30% dos que venderam já nos atenderam, mas nós vamos continuar durante todo o ano 2017, porque nós, isso aí, diretoria de ensino, por exemplo, são supervisores, nós queremos mudar a cultura, nós conseguimos duas legislações, muito interessante, o fundo municipal sobre drogas, com recursos, então isso vai fomentar que nós tenhamos recursos para essa entrega do, nós temos até a nossa presidente nacional, do coalizão internacional, essa rede de prevenção que tínhamos em Santos, membros do conselho sobre drogas e membros da Unifesp, que foi a nossa grande parceira nesses quase dois anos que nós estamos estabelecendo, aí mais um, por favor, nós temos esse jovem, comprou três, lá tinha cerveja em três bares diferentes, numa quarta-feira à tarde, agora imaginem o que acontece, e o que nós constatamos cientificamente em Santos, não é diferente em outras cidades, então nós, em outras localidades do país, nós sabemos que, é, que acontece talvez, certamente, numa sexta-noite, num sábado-noite, o disco denúncio, que nós estamos desenvolvendo amplamente até no nosso, pelo nosso diário oficial, as duas legislações que eu queria partilhar rapidamente antes da gente encerrar, é que, é, adolescentes, que são socorridos na madrugada, por hospitais, públicos ou privados, qualquer serviço de saúde em Santos, a partir de agora, por lei, eles são obrigados, os hospitais têm dez dias para comunicar com o Conselho Tutelar e com o Ministério Público, de repente, é a primeira embriaguez desse jovem, então, nós podemos, os pais, obrigatoriamente, que estão distraídos, nós estamos numa zona de conforto, os pais, estão dormindo e as crianças estão na rua, não todos, mas tem muitos, né, quem tem que fiscalizar, não fiscaliza, quem não tem que vender vente, então, nós estamos querendo mudar essa cultura através da conscientização, né, e nós temos todo esse trabalho à disposição do site da Prefeitura de Santos e nós temos mais o nosso, muito obrigado pela atenção dos senhores, muito obrigado. Obrigado.